O povo abençoado O meu Deus está vivo E nele eu afirmo que muito em breve Jesus vai voltar Eu sou peregrino em terra distante Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu tenho morada que está preparada E muito em breve eu vou para lá Esse encontro já estava marcado e também confirmado Pelo grande Jeová A igreja vai subir A igreja vai subir A igreja vai subir E o eterno vai servir Será bênção sem fim A igreja vai subir A igreja vai subir A igreja vai subir E o eterno vai servir Será bênção sem fim O meu Deus não está morto O meu Deus está vivo E nele eu afirmo que muito em breve Jesus vai voltar Eu sou peregrino em terra distante Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Eu sou viajante, esta terra não é meu lugar Ô, sanfoneiro abençoado, breve a igreja vai subir.